Olá, são 17 horas e um minutinho. Muito prazer em ter você na nossa companhia, acompanhando a melhor programação do seu rádio. E a gente continua tocando só sucesso, e agora atendendo ao pedido... Ih, mãe, acho que o 10 está acabando. Sim! Mãe, já faz dois meses que eu estou pedindo para a senhora um tênis novo. No sábado agora tem jogo, não dá mais para esperar, de jeito nenhum. O chuveiro queimou e o shampoo acabou. Que maravilha, né? E eu também preciso do dinheiro da inscrição do campeonato. Ah, nem vem, Tiago. Eu estou precisando de uma calça há muito tempo. Escuta, sabia que é a laje lá do meu quarto da trincada? Quando chove tem uma boteira bem em cima da minha cama. Por que vocês não param de reclamar e vão dormir lá uma noite para ver o que é bom para a tosse? Calma, gente, calma. Dinheiro não dá em árvore, não. As minhas vendas não estão muito bem. A conta de luz venceu ontem. Eu preciso fazer mercado. Não vai dar para comprar tudo de uma vez. Depois da janta, a gente faz uma lista de tudo o que precisa. Aí a gente vê o que cabe ou não no nosso orçamento. Orçamento? O que é isso? É simples, mãe. É uma conta de quanto a gente tem de dinheiro, do que a gente espera que vai receber e de tudo o que a gente tem para comprar e pagar. Ah, entendi. E agora atendendo ao pedido de um ouvinte muito especial lá da cidade de Guarulhos... Ô, mãe, o Tiago comeu meu bife. Ah, frita outro. Não tem mais, seu esfomeado. Ô, Tiago, você não é a única boca dessa casa, não. Sabia? É, me desculpa. Deixa lá. Bom, gente, vamos lá? Bom, eu preciso de um tênis novo, meia, bermuda, o boné, dinheiro da inscrição do campeonato e um MP3. Só isso. Tá faltando quase tudo nessa casa. Não tem shampoo, chuveiro, queimou. Eu preciso de roupa. Se eu começar a falar tudo que preciso, vou ficar aqui até amanhã. É, mas eu acho que o telhado é prioridade. E pra consertar vai custar os olhos na cara que eu sei. E minha aposentadoria, cês sabem, não tá dando nem quase pra comprar remédio. Tá parecendo aqui que ninguém come, ninguém usa ônibus, todo mundo vive no escuro. Cês tão esquecendo que a gente tem um monte de gasto e que não dá pra adiar? A minha máquina de lavar é mais velha que vocês. E sempre vai ter alguma coisa urgente pra fazer. Paciência. Tá bom, mãe, vou fazer a minha parte. Vou economizar sabonete e água, tá bom? Não vou tomar banho hoje. Grande sacrifício, né, Tiago? Nem fala em banho que shampoo já era e a água tá gelada. Por ele, shampoo e chuveiro fica pro ano que vem. Ah, nem vem, gente. Faz dois meses que eu tô esperando esse tênis novo. Escuta aqui, menino, o pior do que ficar sem tênis é você dormir embaixo de uma goteira, viu? Ah, avó, nem choque todo dia. Ah, que moleque, não! Ó, eu tô achando, viu, que esse negócio de orçamento não vai dar muito certo aqui, não. Sei por quê. Tiago? Oi, muito bom. Oi, gente. Tá atrapalhando alguma coisa? Imagina, Neuza, senta. A gente só tá tentando fazer um orçamento doméstico. Mas tá difícil, viu? Que coincidência. Eu vim justamente te chamar pra gente ir naquela reunião, lembra? Do orçamento participativo aqui da região. Eu esqueci. Esqueci completamente, mas eu disse que eu ia, né? Gente, depois a gente termina a nossa reunião, tá? Eu vou me trocar. Ah, não, mãe. E o meu tênis. O que é esse negócio de orçamento participativo, tia? É assim, Bia. De dois em dois anos, acontecem reuniões em várias regiões aqui da cidade. E os moradores é que decidem o que eles acham que a prefeitura deve fazer em cada bairro. Decidem? Decidem como, hein? Aqui em casa, nós estamos tentando decidir em quatro e já é difícil. Imagina com toda essa gente. É, normalmente tem muita discussão, sim, vó. Porque cada um fala o que acha importante para o seu bairro, só que depois tem uma eleição. As pessoas votam e decidem o que é mais importante para o bairro e a prefeitura faz. Faz? Faz mesmo? Faz, faz sim. Nessas reuniões também são escolhidos representantes de cada bairro. Ah. Eu sou uma representante aqui da região. Ah, você é? Sim, a minha função é cobrar, justamente acompanhar as obras, cobrar da prefeitura para que seja feito realmente o que foi escolhido em cada reunião. Ah, interessante. Sim. Sabe essa escola que tem aqui atrás? Do lado daqui que eu dormaria? Essa mesma. Foi decidida no orçamento participativo. Olha. Pois é, os moradores chegaram no acordo, acharam que era mais importante, a prefeitura foi lá e fez. É, bom, se a prefeitura conseguiu fazer isso com uma cidade inteira, então a gente consegue fazer isso aqui em casa, hein? Depois, na volta, a gente conversa mais sobre isso. Vamos, Nelsa. Vamos sim. Tchau, gente. Tchau. Oh, mãe, aproveita e compra o tênis. O chuveiro primeiro. O telhado. Tá, chuveiro primeiro, depois o tênis. Não, primeiro o chuveiro, depois o telhado. Ai, é bom. Tchau, tchau. E aí, mãe, como foi a reunião? Muito boa. E eu tive uma ideia. Então fala. As pessoas fizeram muitos pedidos lá na reunião do orçamento participativo. Igualzinho aqui em casa. Todo mundo querendo uma melhoria. E aí, o pessoal da prefeitura explicou que o dinheiro para investimento novo não é muito, porque uma parte já está comprometida com as despesas do dia a dia. Com o salário de professores, com o salário de médicos, com remédios e com a manutenção da cidade. Ah, a gente tem um monte de conta para pagar também, né? Isso mesmo. A água, luz, o aluguel, o gás, a comida. Sem isso não dá para viver, né? Então eu vim pensando como é que a gente pode ter mais dinheiro para comprar as coisas que vocês precisam. Como? A gente tem que reduzir as despesas. Mas como isso? É, mãe, isso não é nenhuma novidade, né? Por exemplo, dez minutos a menos no banho. Vai dar uma boa economia na conta de água e de luz. Tá, mãe, mas por onde a gente começa? Eu acho que consertar o chuveiro é importante, mas mais importante é a saúde da avó de vocês. O que vocês acham da gente consertar o chuveiro e a goteira? Todos concordam? Tá vendo? É assim que começa. Mas e as outras coisas que a gente precisa? E o meu tênis? Ah, a gente vai fazendo aos poucos. E esse teu tênis ainda aguenta um pouquinho, viu? Mas vai dar para fazer tudo? Olha, se a gente conseguir economizar nos gastos, definindo o que é mais importante, e eu tenho certeza que vai dar sim. E sempre decidindo junto. Fechado? Tá. Para mim tá beleza. Para mim também. Eita, filha boa! Agora é com vocês que vieram para o Orçamento Participativo 2009. Aqui a gente vai decidir o futuro da nossa cidade. Boa reunião para todos! Orçamento Participativo 2009. Você decide. A Prefeitura faz. Prefeitura de Guarulhos. Prefeitura de Guarulhos.